Música Lutamos por políticas públicas da cultura e não por uma agenda de eventos. Lutamos pela implementação do novo Conselho de Cultura, conforme definido, em conferência há dois anos já, há dois anos. Pela reformulação do Fundo de Investimentos Culturales de Campinas, o FIC. Pelo pagamento dos cachês atrasados de artistas que já se apresentaram na cidade, tendo em vista, por exemplo, o Fevereiro Estival. E dos projetos contemplados do FIC, que já está cinco meses em atraso. E, infelizmente, a gente veio não para celebrar, mas a gente veio para protestar mesmo, porque a política cultural da cidade inexiste. Foi fechado, por exemplo, há dois anos atrás, no Conselho Municipal de Cultura, que haveria um fórum de cultura, um conselho de cultura, que seria deliberativo e isso até agora está sendo cozinhado, não saiu, isso há dois anos já. E isso bloqueia até vários investimentos e recursos que podem vir a ter aqui na cidade, vindo do governo federal, por exemplo. Se não existe um Conselho de Cultura que responde de acordo com o Sistema Nacional de Cultura, não é possível que se ganhe esses recursos. Hoje, Campinas faz 242 anos e a gente veio aqui na Câmara participar de uma manifestação, na entrega da medalha Carlos Gomes, para manifestar o nosso repúdio à falta de apoio a uma política cultural na cidade de Campinas. É impressionante uma cidade tão grande, com uma produção cultural tão diversa, onde os artistas precisam sair do município porque não conseguem viver da arte e viver na cidade por causa da falta do apoio do governo Jonas. Então, por isso que a gente está aqui se manifestando. Na terra de Carlos Gomes, no dia do aniversário da cidade, a gente veio demonstrar e denunciar a falta de política pública na área da cultura. Por conta de agenda, por conta de milhões de problemas de comunicação, realmente, a gente tem hoje apenas um fundo de investimento em Campinas, uma cidade enorme, e esse fundo, ele calha deixar a produção numa pobreza muito grande, porque ele não consegue alcançar essa produção que é enorme. A gente tem Campinas enquanto cidade e a gente tem esses subdistritos, que acabaram virando esses bairros que são cidades, mas que não alcançam a cidade também. Então, o que virou a cultura em Campinas, que eu vejo de forma até inocente, virou uma pulverização. Ela não alcança, ela não toma corpo nem conteúdo eficaz para alcançar aquilo que é a população. As outras questões que a gente veio manifestar aqui também foi com relação a alguns festivais, a alguns artistas que já se apresentaram na cidade e que não foram pagos até hoje, isso desde fevereiro, desde janeiro. Também pelo FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais da cidade, a gente gostaria que isso fosse reformulado, não só reformulado, mas que fosse respeitado alguns prazos, que há cinco meses, alguns não, todos os projetos, 76 projetos que foram aprovados esse ano, ainda não ganharam nenhum recurso, não ganharam nenhuma verba, e isso já há cinco meses. Então, não tem nenhum artista desses 76 projetos que consegue fazer o que foi prometido para a cidade. Por exemplo, alguns, na verdade, as exposições, as apresentações já eram para estar ocorrendo e não ocorrem porque realmente não teve nenhum repasse, nenhum pagamento. Essa ação que a gente fez aqui, simbólica, ela reúne vários problemas da cultura da cidade de Campinas. E uma que incomoda bastante e atrapalha é a questão de que o governo Jonas não encaminhou nada do que a Conferência de Cultura deliberou, que era a criação de um novo conselho, que teria um papel muito importante na definição das políticas públicas. E aí, por conta disso, a gente não consegue implementar, não consegue ter um pensamento coletivo, não tem a instância de debate disso. Eles se resumem a fazer uma agenda de eventos para a cidade e acham que estão fazendo uma gestão da Secretaria de Cultura que atende os artistas. E é exatamente o contrário. O que a gente mais vê é falta de respeito em vários sentidos. O mais grave é ignorar uma definição dada numa conferência. Há dois anos esse projeto está parado, não mandou nada na gestão. Então é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente fez esse manifesto. A gente vai continuar fazendo muito até que as reivindicações sejam atendidas.